Oi gente, começando um vlog da Páscoa, na sexta-feira, mas a gente vai ver The Chosen no cinema, e depois eu explico, eu não sei. É, vá. Você errava que eu tô 27 segundos. Ah, mentira. Cadê que não sai, gente? Cadê que eu ia falar? Ah! Oi gente, tamo aqui esperando que a gente vai cedo demais, né? Pausou. Gente, deixa eu dizer. Aí tem que esperar, abre 10 minutos antes do filme começar. Não sei se vocês já podem ir. Pode ir já? Então a gente tá indo agora. Gente, meu clube tá muito linda, fala sério. Pelo amor de Deus. É outra foto que eu nem perguntei que a série que eu consegui, meus amores. Mas tá sendo fácil. Enquanto a gente tá aqui, mostra. Gente, de tempos em tempos, aí já tem gente na sala e eu ia gritar, que legal. Sempre tem um take da minha mãe no cinema aleatoriamente, né? Mas a gente agora só vai quando quer ver o filme mesmo. E dessa vez nem é filme. É os dois primeiros EPs de The Chosen. Faz o filme. 11 e 12. Esse aí é 12. Tchau que tá aqui 12. É isso, gente. Já, já eu filme, enquanto tiver passando tudo. Oi gente. Vamos lá. Eu te perdoa Está tudo esquecido Até os confins da terra, certo? Acabou O que você achou? Saindo do cinema 11 da noite 11 e meia da noite Muito bom Assistam The Chug, gente Muito bom E assistam os dois primeiros repens da quarta temporada no cinema também Mas assistam tudo também Gente Vai, mãe Vamos comer Do... 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 Do vazio E aí, mãe? Meia-noite vai dar E a gente é aqui no cinema Achei topo O que o balão está tocando? Também eu sei O balão está tocando Muito bom Sabia que era tudo fechado Ai, gente Até o cinema está fechado Olha a irmã entrou Enfim, gente Beijo Beijo Gente Eu achei que a gente estava perdida Mas chegou na praça de alimentação Gente, foi isso, tudo escuro Vocês já viram? A gente já viu Alarmes Esses alarmes me assustam um pouquinho Vamos ligar o flash Espera aí Aí O que será que aconteceu? Olha lá Negócios ligados É, eu tenho medo Gente, vocês já viram uma paça de alimentação? Eu tô todo medo Meu Deus Meu Deus Gente, vocês já viram uma paça de alimentação Só vazia? Esse é o cenário do filme de trânsito que vocês assistem, hein? Mas não vai ser do nosso Que acabamos de sair de The Chosen Né? Jesus Mas fica aí a curiosidade A gente já saiu também de cinema tarde Uma outra vez Mas Não passou pela praia de alimentação A gente saiu mais desesperada Dessa vez a gente já sabe que eles estão na praia A gente já foi na praia Acho que foi o meu aniversário de 14 anos 15 anos Ixi, agora eu troquei Deixa eu ver se tem no canal Se não tiver apagado em algum dos meus surtos Meu Deus, esse vídeo é muito ruim Vou procurar depois, procurem também Enfim, gente Tanto de coisa E as televisões ficam ligadas Gente, de coisinha Misericórdia É o barulho das coisas que não estão repreendendo Deve estar E agora vamos de elevator Eu acho que já vou na sai Barulho de jeito misericórdia Meu Deus, mas para Para, mãe, foca pra gente fazer uma coisa É um vídeo bonito Você para lá, vai ver E ainda as fofas Olha Olha Temos A gente chama de asteria Olha o meu cabelo grande, gente Ai, a Carol Olha ele Tipo assim, uma vibe de deitei e apaguei Entendeu? Uma vibe isso É mesmo? É, tipo o caminho e tal Enfim, gente Você gosta de deitar No carro e acabar dormindo Dormi, né? Pois é Gente, estou cansada de look E agora Vamos voltar amanhã de manhã para casa Beijo Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente Oi gente, bem-vindo Bringando já, gente Bem-vindo Depois que você arrumou os livros Vai sobrar espaço Eu vou deixar esse negócio cá Aqui de baixo Mas deixa você arrumar as coisas ali primeiro No vídeo de hoje Eu vou arrumar pra vocês Minha nova estante Aê, finalmente, glória a Deus Foi muita... Foi muita... Que astéria, mãe? Foi muita corrente de oração Mas vamos lá Os livros que não tinham espaço Estão nessa caixa aqui Então a gente vai Tirar eles daqui E colocar ali Porque já tem livro aqui Já tem livro aqui Aí eu vou tirar esses livros daqui também Já tem livro aqui Já tem livro aqui Mas assim Quando ficar vazio aqui Eu vou tirar um pouquinho dos excessos de peso Só que essa da Paula Pimenta Vai continuar aqui Porque ela tá muito linda Não tem como mudar Apenas tirar isso daqui Obrigada Aí agora a gente pega aqui o da caixa primeiro É isso, beijo Eita, tá com lixo também aqui dentro Oi gente Quando tiver timelapse Vai ser eu narrando Mas enfim Aí vocês não estão vendo muita movimentação na estante Porque eu tava tirando os livros E nessa hora eu decidi que eu queria fazer por cor a arrumação Então, gente Eu decidi que eu vou arrumar por cores Primeiramente Então É... Primeira coisa que eu vou fazer Pra iniciar vai ser, no caso Pegar todos os meus livros E fazer vários montinhos De cada cor Não vai preparar pra esse vídeo não No real Mas, pera Eu não dei de ideia Agora eu vou colocar Tipo assim Dividido em categorias Entendeu? Porque eu ainda vou rever Mas acho que colorido Fica pra uma próxima vez Porque primeiro eu preciso localizar Tipo, saber como foi o caso do meu mente E depois eu vejo Como eu vou ficar pra uma próxima vez Entendeu? Bom, gente Aí eu arrumei a primeira parte de cima E esqueci real de gravar Então eu segui aí Depois Quando eu tava ainda revendo Mas enfim Eu mudei muitas vezes Durante o processo Primeiro eu coloquei ali Os livros de A Seleção Que são distopias E aí eu botei alguns Tipo assim Eu considero no nível assim De fantasia Depois fui pra histórias reais Que eu só tenho acho que Histórias reais ou históricas Tipo, mesmo que seja falsa É de um fato real da história Eu coloquei ali Tipo, acho que são só três livros E aí eu segui pra os clássicos Que aí inclui todo Uma só pros clássicos Que N de Green Gables é clássico Se eu não me engano Enfim Aí depois eu fui pra romances E aí o que me pegou Foi essa parte aí De decoração De encaixar Principalmente Essa coleção aí O Reino Secreto Que eu tenho Que eu leio Eu tenho esse livro Há um tempo Essa coleção Inclusive se vocês olharem O meu Scooby Inclusive tá aqui na descrição Vão me seguir Em todas as redes sociais Tá? Mas lá no Scooby Eu tenho registrado aí As notas Que eu dava Enfim Eu não lembro agora o ano Mas eu não lembro Na verdade se eu botei o ano Que eu li Mas enfim Então Eu não tenho todos Acho que eu não tenho só um Acho que é o primeiro Que eu não tenho Mas enfim De resto eu li todos Aí eu acabei Tipo assim Empurrando ele pra botar Nas de baixo Porque não precisa De tanto destaque E aí eu acabei A parte de romance Eu botei ali A coleção do Arsenio Lupin E ficou uma parte sobrando Mas depois de um tempo A gente acrescenta E adicionei Troquei de lugar Os livros históricos Digamos assim E coloquei junto Dos livros cristãos Tanto de ensinamento Quanto de histórias E coloquei essa canequinha Aí que tem Meus marca páginas E pra finalizar esse vídeo Agora eu vou mostrar Pra vocês um pouquinho De como ficou Aí a visão final Claro que não tá definitivo Se você quiser mudar Em algum momento Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever E comentar o que você achou Me seguir em todas as redes sociais O link tá na descrição Beijo Fiquem com Deus